Nesta segunda-feira, começa a Semana Nacional de Educação Previdenciária, onde irá acontecer ações em todo o país, inclusive em Nanuque, explica Mônica Reis, analista de seguro social. Bom, essa iniciativa é em território nacional, né, e a gente tem o intuito de ressaltar a importância da previdência social para o trabalhador e para a sua família, né. Aqui em Nanuque, a gente tem a proposta de fazer uma ação, né, de incentivo à inclusão previdenciária para aquelas classes, né, que trabalham, mas que por algum motivo de falta de informação desconhecem, né, os benefícios e direitos previdenciários. Assim como a manicure, o mototaxista, né, a gente vai fazer um trabalho de informação mesmo com essas classes. Por vários motivos, é importante ser filiado da previdência social. Bom, ser contribuinte da previdência social, né, é você se proteger e proteger também a sua família. Isso porque a gente costuma dizer que a previdência nos acompanha, né, desde o nosso nascimento até mesmo a velhice, né, chegando até a morte, né. Os benefícios da previdência são amplos, né. A pessoa que é segurada e que após a gestação, né, após o parto, ela pode estar requerendo auxílio maternidade, o salário maternidade, por exemplo, né. O trabalhador que se acidenta, né, que tem algum motivo de doença, ele pode estar requerendo também auxílio doença. Então, são vários benefícios, né, que pode estar amparando o cidadão num momento de incapacidade laborativa, que impede ela de trabalhar, de ter uma vida normal, né, como antes. Todo trabalhador pode se filiar à previdência e adquirir os benefícios. Todo cidadão, acima dos 16 anos, pode estar contribuindo para a previdência social, né. Aquele também que é estudante, né, aquele jovem estudante, a dona de casa, né, uma classe, né, que também pode estar contribuindo para a previdência, facultativo, né, basta querer. E também aquelas pessoas que têm carteira assinada, que são empregados, elas já é automaticamente, né, filiadas à previdência. Tem os contribuintes, né, individual, tem a classe dos empregados domésticos, né, que é uma conquista, né, ao longo dos anos. Tem o trabalhador também rural, né, que é um contribuinte especial também, que tem os seus direitos também amparados pela previdência. Então, todo cidadão, né, que se filiar, né, à previdência, ele é considerado segurado. A analista da previdência também explicou sobre a contribuição facultativa e também o caso das donas de casa. Na história, né, a gente sabe que a pessoa que trabalha, né, em âmbito doméstico, na sua residência, ela pouco teve, assim, sua valorização, né. A mulher, normalmente sempre as mulheres, né, donas de casa, também temos os homens, né, claro. A mulher, às vezes, trabalha muito mais do que o homem, né, se a gente for olhar, às vezes, dentro de casa, né, no serviço doméstico. E era sempre o homem que trabalhava e que tinha sua contribuição na previdência e depois, né, se necessitasse de uma aposentadoria ou um benefício, ele estava amparado. E a mulher, não. Então, a gente, a previdência, olhando esse lado também, né, garantiu, né, essa conquista das mulheres, dos direitos de estar contribuindo, né, como dona de casa. É uma conquista que a mulher, ela passa a ter direito também. Tem auxílio maternidade, né, auxílio doença, aposentadoria por idade, né, pensão por morte para os dependentes, uma conquista que foi garantida pela Previdência. Para se filiar, é fácil. A inscrição pode ser feita pelo telefone 135 ou pela internet no www.previdência.gov.br ou nas agências do INSS. E para o empregador individual, é pelo site www.portaldoempreendedor.org.br. As dúvidas podem ser tiradas pelo telefone operadora 33 3621 4760 ou pelo telefone 33 3621 4560 das agências do INSS de Nanu.